Música O ano letivo iniciou dia 5 de março na UFSM. Diversas atividades para receber os estudantes fazem parte da semana da calorada. A gente prepara essa calorada há alguns anos já, né? Porque a gente acredita que o que acontece nos trotes, eles não representam o que a política da universidade deveria representar. Aí a gente viu na alternativa da calorada, né? Uma forma de a gente estar evitando os trotes abusivos. E a gente pensou em algumas atividades que elas tragam os debates como o assistente estudantil e combate às opressões em foco, né? Que eles são os nossos principais debates que vão acontecer nessa semana. O espaço multiuso da UFSM recebeu uma apresentação musical e uma roda de conversa entre os estudantes, o vice-reitor da UFSM e pró-reitores. Primeiro, desejar sucesso aos nossos alunos que estão entrando em universidades e que estamos aqui de portas abertas para recebê-los. Nossos calouros e também nossos alunos regulares que estão retornando às aulas. Vamos dizer que a reitoria e toda a nossa estrutura de gestão preparou uma semana de atividades, de cidades mais lúdicas, como hoje esse show. E aqui para receber, explicar, apresentar um pouco da nossa estrutura, quem é a gestão, para eles conhecerem um pouco a gente. A pró-reitoria de assuntos estudantis, a PRAE, planeja melhorias na assistência de estudantes para o ano de 2018. Nossa equipe está totalmente mobilizada, nossa secretaria, nossa equipe de serviço social, para acolher de forma muito especial os calouros que estão chegando agora e principalmente aquele pessoal que precisa da moradia estudantil. No início de 2017 nós inauguramos o Bloco 60, agora em março vamos inaugurar o Bloco 61, que são mais 88 vagas que já estão sendo ocupadas. E até o fim do ano a gente tem a previsão de conclusão de mais dois blocos. A nossa universidade vem num crescente muito grande e o que a gente deseja é uma universidade de excelência. Uma universidade de excelência, eu quero dizer isso, que a gente tenha um curso, cursos de qualidade, cursos de conceito máximo, a gente é o MEC, na pós-graduação um conceito máximo, a gente é a CAPES e ao mesmo tempo que nossos alunos se sintam bem acolhidos, não evado, reduzir a evasão da universidade e a qualidade dos cursos. Esse é o nosso grande objetivo para 2018. Legenda Adriana Zanotto